Um lugar que é bom pra mim É onde eu quiser estar A estrela ainda brilha Ela é quem vai me guiar Ser guerreira é minha sina Batalhando pra vencer Tenho voz pra ser ouvida Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça Agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder Nesta semana o TV Elas por Elas Formação fala sobre as políticas públicas Anunciadas pelo governo federal Voltadas para as mulheres E na aula desta quinta-feira A coordenadora geral do Ligue 180 Elen Costa Faz um panorama histórico Dessa política pública Olá Cumprimentar a todos e todas Que estão assistindo Essa aula do Elas por Elas Eu me chamo Elen Costa Eu sou coordenadora geral Da Central de Atendimento à Mulher O Ligue 180 Do Ministério das Mulheres E é um prazer poder participar E colocar, explicar um pouquinho Hoje Como funciona a central Quando foi que ela surgiu Os momentos que nós passamos E essa fase atual Do governo Lula Lula reeleito pela terceira vez E o retorno dessa política Tão importante para todas e todos nós Então eu vou iniciar Falando um pouco Sobre esse panorama histórico Eu queria colocar que a central Ela não tem tanto material Assim que a gente possa buscar Para apresentar realmente Quando foi que ela iniciou Como era vista anteriormente Os processos que ela passou Até chegar no formato atual Então a gente busca Algumas pesquisas que foram feitas Eu estou me baseando bastante Aqui na pesquisa Da Daniela Carneiro Nogueira É um TCC Que ela fez E ela fez esse TCC Entrevistando As funcionárias da época As servidoras públicas Que trabalhavam Lá atrás Desde o início Até a gestão Dilma Dilma Rousseff Então ela conseguiu montar Esse panorama histórico A partir Dessas entrevistas E eu vou colocar um pouquinho Aqui para vocês Então a central de atendimento Ela inicia lá atrás Assim que Lula é eleito Em 2003 Ele convida a ministra Nilceia Freire Nossa saudosa Nilceia Freire Para ser a secretária De políticas das mulheres É o primeiro organismo Que é criado É ligado à presidência Da república E dentro da criação Dessa secretaria de políticas Para as mulheres Na época Houve também a criação Da ouvidoria da mulher E essa ouvidoria Ela servia para solucionar Problemas internos E também funcionava Como canal de diálogo Com a sociedade E recebia Os relatos de violência Então paralelamente A criação da secretaria E a criação da ouvidoria Também estava sendo feita À época a discussão Sobre a lei Maria da Penha O Brasil já tinha sido condenado No caso da Maria da Penha E aí uma das Entre as condenações O resultado é realmente A criação Da lei Então a CEPM Ela acompanhou De perto esses debates E também À época Estava ocorrendo A primeira conferência Nacional de política Para as mulheres Que foi em 2004 E dessa conferência A sociedade Já apontava A violência Contra a mulher Como uma questão Relevante A ser enfrentada Pelo Estado Então a CEPM A SPM Perdão As leis existentes Dessa forma A secretaria Das mulheres Buscou uma parceria Junto ao Ministério Da Saúde Que desde 1996 Já tinha Um serviço telefônico Chamado Pergunte AIDS E em 97 Se tornou O Disque Saúde Então em março De 2003 Voltando um pouquinho É criado O Disque Saúde Da Mulher Que era um projeto Que contava Com a parceria Entre o Ministério Da Saúde E a Secretaria Especial De Política Para as Mulheres Com esse objetivo De acolher E orientar Mulheres vítimas De violência E em novembro De 2005 Surge A Central de Atendimento A Mulher A gente usa A sigla CAM E a partir de 2006 A SPM Assume A coordenação Dessa central Então assim No momento Em que começava A surgir O que hoje Se configura Como o Ligue 180 Pensava-se Em um serviço Próximo Ao que era O Disque Saúde Na época Servia apenas Para prestar Informações E além disso Antes da Central A então Secretaria De Enfrentamento A Violência Contra as Mulheres Da época Tinha como objetivo Também A articulação De instituições Então com a criação Do Ligue 180 Essa temática De violência De gênero Passa para Um caráter Mais executivo Da política De enfrentamento A violência Então a central Que começa Como um projeto De parceria Com o Ministério Da Saúde E apenas Com o objetivo De prestar Informações Ele altera Passa a alterar Essa lógica De funcionamento Da própria Secretaria De violência Do país E aos poucos E aos poucos Ela vai incorporando Também a função De receber denúncias E aí já agora Em 2014 O Ligue 180 Ele incorpora Oficialmente A função De Diz que denúncia Passando a receber E encaminhar Denúncias E além disso Também Havia Toda uma Articulação Com o Ministério Das relações Exteriores Para o Ligue 180 Também ser Utilizado E poder Atender Em outros Países Chegou até 16 países A época Hoje O Ligue 180 Ele é definido Segundo a legislação Como um serviço Telefônico De utilidade Pública De âmbito Nacional Disponível As mulheres Vítimas De violência Que serve No geral Para prestar Informações Sobre direitos Encaminhar Denúncias Prestar informações Sobre serviços E ele deve Estar disponível Ininterruptamente A base legal Ela é configurada Pela lei 10.714 De 13 de Agosto 2003 Que autoriza O poder Executivo A disponibilizar Em âmbito Nacional Esse tridígito Que é o número Telefônico 180 Destinado A atender Denúncias De violência Contra a mulher E essa lei De 2003 Dava autorização As DEANS E as delegacias De polícia Civil DEANS Delegacia Especial De atendimento A mulher Para a criação Do número Telefônico Mas foi alterada Em 2014 Por essa lei 13025 De 3 de setembro De 2014 Que passa Essa responsabilidade Desse número Para a central Que atua Ali dentro Da esfera Da secretaria Nacional De política Para as mulheres E aí a gente Tem então As atribuições Do Ligue 180 Eles estão definidas No decreto 7.393 De 15 de dezembro De 2010 Assinado Pelo então Presidente Lula E aí lá estão Todas as definições Do que é a central Que é muito além Da questão Só da denúncia Então ela recebe Registra Relatos de violência Ela dissemina Informações Ela dissemina Informações Sobre serviços Ela sempre tem Que estar Bem atualizada E ela mais importante Ainda consegue Fazer O recorte Sobre os dados Específicos Dessa violência Faz o recorte Sobre agressor Sobre as vítimas Agredidas Os tipos de violência Quem são essas mulheres A região A região Que elas vivem Que a partir do golpe Que foi implementado Em 2016 Com o impeachment Da presidenta Dilma A gente tem A entrada do Temer E posteriormente A eleição Do Bolsonaro E a partir Daí mesmo Um desmonte Uma política De desmonte Que eu costumo Caracterizar Que foi empregada Por esse governo Bolsonaro A partir do sucateamento Das políticas públicas Para as mulheres E tem aí Uma redução Contínua Do orçamento Destinado para O desenvolvimento Das ações Tanto a continuidade Das ações Que já vinham Sendo implementadas Quanto o desenvolvimento De novas ações O que acabou Impactando o país Inteiro Então a gente tem A partir do governo Bolsonaro O sucateamento Da central de atendimento A mulher É em 2019 É realizada uma licitação Pelo governo Bolsonaro A ministra Damares A época Implementando Essa política De esvaziamento Mesmo Do 180 Eles adotam Uma junção Das centrais Disque 100 Disque 100 E ligue 180 Então é feito Um contrato Onde esse contrato Ele foi centrado Na redução De custos E ele aglutina As duas centrais Não havendo aí O compromisso De indicadores Voltados Por exemplo Para a qualidade Do serviço Que acontecia Até então Nos governos Lula e Dilma Então a gente Passa aí Para uma série De problemas Que foram detectados Agora Nessa nova gestão Com essa junção Desses contratos Então o que é que acontece Nós temos hoje Que o contrato Ainda está vigente E nós estamos Trabalhando Para rever Tanto a vigência Do contrato Como ele está agora Alguns aspectos E também já trabalhando Uma nova licitação Mas o que é que Nós identificamos O atendimento Ele passou a ser realizado De forma conjunta Então o que é que Isso implica Não existe hoje Uma especialização Da assistência Que é prestada As usuárias Que ligam para o 180 As atendentes Que estão recebendo Essas ligações Elas precisam lidar Com múltiplas informações Relativas a temáticas Diversas E diferentes violações De direitos Por quê? Porque elas atendem Tanto os grupos vulneráveis Que são atendidos Pelo DISC-100 Quanto as mulheres Que entram em contato Pelo Ligue 180 Então quando você liga hoje Além da demora Do serviço Porque com a redução De custos Foram contratados Um número menor De atendentes E um número menor Ainda de especialistas Especializados Que são os níveis De atendimentos Que são prestados Pela central E aí você tem A perca Da qualidade Você não tem Um atendimento Humanizado E aí você perde Inclusive A eficácia E eficiência Do funcionamento Do serviço Ele acaba deixando De ser utilizado Pela população Então o foco Do atendimento Testado pela central Do Ligue 180 Antes de nós chegarmos Era mesmo A questão do encaminhamento De denúncias Nos órgãos competentes Com poucas iniciativas Voltadas Para a disponibilização De informações De orientações E encaminhamentos Para a rede De atendimento As denúncias Elas são encaminhadas Para diversos órgãos Sem pactuação Com esses órgãos É necessário Fazer uma pactuação Para poder receber E a gente poder Também monitorar Mas até o momento As pactuações São pouquíssimas A gente tem que trabalhar Com essa repactuação E não existem realmente De fato Os pontos focais Em cada estado Para que a gente possa Estar enviando Essas denúncias Então os ACT Que são os acordos De cooperação técnica Eles não existem Não foram realizados Esse formulário De denúncia Como eu coloquei Para vocês Como ele é único Utilizado Do Disque 100 É um formulário Que foi pensado E construído Por estudantes Mas que não tinham A vivência da política Do 180 Por exemplo Então é um formulário Que ele foi criado Mais para o 100 O que implica Na falta De protocolo Para o Ligue 180 Então é um formulário Único Para todas as violações De direitos E para todos os públicos E essa utilização E essa utilização De uma ficha Unificada Implica No encaminhamento De um estado De denúncia Que contém Diferentes violações De públicos distintos Mulheres Crianças Crianças Idosos População Adolescentes Creas As redes As redes As delegacias Especializadas Enfim Quando você tem Um extrato único De um extrato único Desse tamanho Encaminhado Para vários órgãos Na verdade Acaba que essa denúncia Não é de ninguém Você encaminha Para todo mundo Mas acaba Se perdendo ali Porque eu acho Que cada órgão Tem um entendimento Que o outro órgão Deveria tratar E a falta de pactuação Com esses órgãos Resulta nisso Então segundo O que é previsto Na matriz De encaminhamento Hoje existente A Central Ligue 180 Ela encaminha A denúncia Preferencialmente Sim para a DEAN Ou para a Delegacia Comum E não encaminha Para os pontos focais E algumas Unidades federativas Têm ponto focal Mas São poucas E em geral São da Segurança Pública E do Ministério Público Por quê? Porque era A política Que era adotada Nos governos Do Lidilma De fazer pactuações Com o ponto focal Da Segurança E do Ministério Público Segurança Pública Encaminharia Para os órgãos Competentes do Estado O Ministério Público Vem mais Como um órgão Que ele vai Monitorar Fiscalizar Se essa denúncia Está chegando Se ela está sendo atendida E também Para poder dar Um retorno Para aquele usuário Aquela usuária Que fez A denúncia Então Isso era feito Anteriormente 2019 Até 2022 Nós não temos Mais essas pactuações Com esses pontos Focais Também atualmente Não existe Uma análise E revisão Do operador Ou da operadora Sobre a denúncia Mas somente O encaminhamento Da denúncia Dentro do grupo De violação É o que é Isso impacta Em você ter Extratos De denúncia Sem elementos Mínimos Necessários Para um encaminhamento De uma possível Denúncia Realizada Por exemplo Pelo Ministério Público Então Nós já tivemos Reuniões Com membros Do Ministério Público Com ouvidoras Da mulher Do Ministério Público E elas relatam Muito isso Que por vezes Quando as denúncias Chegam Acabam ficando Sem encaminhamento Ou eles acabam Arquivando Essa denúncia Porque não contém Os elementos Mínimos Necessários Para se encaminhar Então Virou um serviço Que de fato Ele não funciona Não é efetivo Porque Ele não Leva a informação Necessária Ele não acolhe A mulher E No ponto Que eles são Mais específicos Que a realização De denúncias Ele não Dá o retorno Daquela denúncia Realizada Porque aquela denúncia Não é levada Para frente Digamos assim Ela não é conduzida Aquele agressor Não é investigado Por consequência Ele não vai preso E aí você tem O desmantelo Que a ministra Cida Gonçalves Fala muito O desmantelo Do 180 Porque ele não É efetivo Em nenhum Dos pontos Que ele se propõe A ser E aí Além disso Não há Um tempo Predeterminado Ou critério De prioridade De urgência Para o encaminhamento Dessa denúncia Como o contrato Hoje ele é visado Muito na questão De produção De números Mais uma questão Quantitativa Do que uma questão Qualitativa Hoje se liga uma mulher Sofrendo uma denúncia Que está acontecendo Naquele momento Hoje não Até final de 2022 Nós já entramos Já fizemos Essa alteração Mas quando elas ligavam A atendente Ela era obrigada A ouvir A denúncia Colher Todos os dados Necessários Registrar Porque aquele registro Era importante Para o pagamento A execução Do contrato E só Então Que essa usuária Informa A necessidade Ou essa Atendente Informa A necessidade Da usuária Ligar para o 190 Que é o serviço De urgência Emergência Da polícia militar Então olha O impacto De isso aí O prejuízo Para essa usuária Ela está ali Naquele momento Sofrendo uma violação O risco à vida Que é um risco iminente E ela perde tempo Ali fazendo O registro Da denúncia Porque tem que Passar por um formulário E essa denúncia Tinha um prazo Para chegar aos órgãos Que podia levar De 12 a 24 horas E aí nesse prazo Infelizmente A sua mulher Poderia Já estar sem vida Até Que se conseguisse Chegar a ela Um serviço De socorro Então o 180 Que foi disseminado Nos últimos anos Como um Ligue denúncia Na prática Ele não é Um ligue denúncia A informação correta Não estava sendo utilizada O serviço Não estava sendo efetivo O que impacta Numa queda A gente tem O estudo Que nós já fizemos Um levantamento Já agora Em 2023 A gente tem Uma queda No número De denúncias Então a gente Faz um comparativo De 2016 Que ainda É 2015 2016 Governo Dilma A entrada Do Temer Depois Bolsonaro E você vê Uma queda Tanto do número De ligações Realizadas Quanto do número De denúncias Realizadas E aí Uma falta De prestação Do serviço As mulheres As mulheres Pararam De utilizar Tanto mulheres Quanto homens Que podem Pegar Eventualmente Também Fazer Uma denúncia Pararam De utilizar O serviço Porque entenderam Que o serviço Não funcionava Então É essa Problemática Que nós Encontramos Hoje Além de Várias Outras Problemáticas Inclusive Com as próprias Atendentes Do serviço Elas não Não vinham Sendo Capacitadas Essa capacitação Ela precisa Ser periódica Constante Mas não havia Capacitação Específica Para o Ligue 180 Para o atendimento Às mulheres A desatualização Do banco De informações As informações Eram informações Que elas não Comunicavam Ao público É uma informação Mais dura É letra de lei Que por vezes A maioria Das pessoas Não vão entender Então a gente Está trabalhando Com essa atualização Dessas informações A gente achou Uma desatualização Também do banco De serviços Especializados De atendimento Às mulheres Desde que Quando iniciamos A gente trabalha Com essa atualização E A questão De assediadores Violadores Que ligam Para o 180 Para estar Assediando E violando As próprias Atendentes Então assim É um problema Enorme Porque A maioria Das ligações Do Ligue 180 Virou Essas ligações E trotes De cunho sexual Então isso Acabou impactando Inclusive na saúde Mental Das atendentes Então Aquelas pessoas Que estão na linha De frente Precisando atender Mulheres Que sofrem violência Estavam sofrendo Violência Então quando Nós nos deparamos Com isso O sentimento Foi de Caos De tristeza Pelo desmonteiro Da política De termos Trabalhadoras Sofrendo Violações Num contexto Que elas Precisam Na verdade De acolhimento Também Então A partir Do que nós Encontramos Que esse Desmonte Já foi Identificado Já no grupo De transição Nos trabalhos De transição Do governo Bolsonaro Para agora O governo Lula E a ministra Cida Gonçalves Tem sido Uma das prioridades Da ministra Essa questão Da reestruturação Do Ligue 180 Que é realmente O serviço De execução Direta Do Ministério Das Mulheres O serviço Existente Hoje Para além Da questão Das casas Da mulher brasileira E as outras Ferramentas Que estão Retomando Com o programa Mulher Viver sem Violência Então Passamos A trabalhar Com essa Questão Da reestruturação Da central Atendimento A mulher Como uma das Prioridades Do governo Lula Como uma das Prioridades Da ministra Cida Gonçalves E também Como uma Resposta As mulheres Que foram Mais de 50% Do público Dos eleitores Que deram A vitória Ao presidente Lula Então Ele vem Tratando Muito disso Tratou Na campanha Tratou Na posse E vem Caminhando Dessa forma Não só Com a ministra Mas com os Demais ministros Do seu governo Tanto que nós Tivemos aí Em 8 de março Em 8 de março De 2023 Uma série De ações Foram Mais de 40 Ações Pactuadas Com pelo menos 29 ministérios Do governo Lula Ações voltadas Para todas As áreas Que dizem Respeito A melhoria Da qualidade De vida Das mulheres Brasileiras E eu Sou coordenadora Da central Atuando Dentro da secretaria Nacional De enfrentamento A violência Como mulher Eu e a minha equipe Temos essa missão Hoje de reestruturação Então nós Dividimos em alguns Pontos principais Em ações De curto Médio E longo prazo Para poder Entregar esse serviço Reestruturado Até o final Do ano 2023 Que é a nossa Nossa meta Nosso objetivo Principal Então como é que a gente Vai voltar A O funcionamento Do Ligue 180 Como é que nós Estamos trabalhando Essa reestruturação Da central De atendimento A mulher Primeiramente A gente Retoma O sentido Da função De acolhimento Principalmente E de informação Por meio Então da reformulação Dos protocolos De atendimento Dos bancos De dados E das informações E disseminações De serviços Então a gente está Trabalhando Com um contrato Hoje Que é muito ruim Mas que Nós estamos conversando Com a contratada Para poder melhorar Dentro do que É possível melhorar Tendo em vista Que nós temos Algumas travas Travas Inclusive Contratuais Travas legais Que nós não podemos Alterar muito Mas a contratada Tem se colocado Extremamente A disposição Para poder Melhorar minimamente Esse contrato Existente Por que a gente Finaliza esse contrato E já parte Para outro Porque o serviço Ele não pode parar Ele é ininterrupto Então a gente tem Que trocar O pneu do carro Com o carro andando Digamos assim Então a gente Tem trabalhado Nessa melhoria Estamos Já iniciamos Um ciclo De capacitações Continuadas Nós tivemos Uma capacitação Antes do carnaval Explicando Para as atendentes As principais Violações Que poderiam Ser cometidas Durante o carnaval Então elas já tiveram Essa capacitação E nós temos agora Um ciclo de capacitações Que vão ser feitas De forma periódica A gente tem que adequar Para o formato Do contrato Hoje Porque elas não podem Ficar muito tempo Fora do atendimento E a capacitação Ela é feita Enquanto elas estão Na central Realizando o atendimento Então como o serviço Não pode parar E não pode ter Uma queda De indicadores Uma queda Das métricas Utilizadas Que o contrato A briga Que essas métricas Possam ser atingidas A gente tem que Adequar essas capacitações Mas elas estão Sendo feitas Inclusive Com várias temáticas Que incluem Públicos De vulnerabilidade Que também entram Para a questão Do atendimento A mulher Então nós vamos ter Capacitações Voltadas por exemplo Para a questão De acolhimento De mulheres indígenas Ou a questão De acolhimento De mulheres LBT E é assim A gente vai Construindo Então a gente Também está trabalhando Com uma retomada Da sistematização E da publicização Dos dados O 180 Ele serve Para receber Para receber Esses dados Sistematizar E esses dados Poderem subsidiar Políticas públicas Então ele tem Esse aspecto Na questão Da realização Da implementação Da política pública Que a gente consegue Regular isso Junto à sociedade Inclusive Nós vamos ter Também Dentro da reestruturação A questão Da repactuação Dos fluxos De encaminhamento Com os pontos Focais Dos estados Como eu coloquei Para vocês Na questão Do desmonte Não existe Essa pactuação Com a maioria Dos estados Da federação E aí nós Já iniciamos Na verdade Um diálogo Primeiramente Com o ministério Público Mas já tem Todo um cronograma Específico Para reunirmos Os entes Estaduais Então As secretarias De segurança Pública De todos os estados Da federação O ministério Público E nós estamos Incluindo aí Também As secretárias Estaduais Das mulheres Então Nós temos O entendimento E aí são Políticas Trabalhadas Em conjunto Que todos Os estados Precisam ter Secretárias Estaduais De mulheres Atuando Nós estamos Saindo Já realizamos Essa semana Do dia 12 de abril Ou do dia 11 de abril A 13 de abril Foi realizada O encontro Um fórum Nacional De organismo De política Para as mulheres O ministério Das mulheres Já deu O pontapé Inicial Realizando esse fórum E foi colocada A necessidade Que essas mulheres Essas secretárias Gestoras Estaduais Abracem Coloquem Debaixo Do braço Para ir Essa política Para a gente Ir construindo Junto E elas Nos ajudem A monitorar O serviço Dos seus estados Então nós vamos Ter essas Repactuações Desses fluxos De encaminhamentos Quando enviarmos A denúncia Para o Piauí Por exemplo Que é o meu estado Vai ter um ponto Focal da segurança Pública Vai ter a secretária Estadual De mulheres E se esse encaminhamento Não for realizado E o órgão Por exemplo Uma DEAM Não começar a atuar Nós vamos ter O ministério público Identificando Indo atrás Dessa denúncia E ajudando A realizar Esse monitoramento Inclusive fazendo O encaminhamento Dessa denúncia Para que nós Possamos chegar Na efetivação Da política Que é a investigação E a prisão Desse violador Atuando Inclusive De forma preventiva A questão Das violências E atuando De forma preventiva Também A questão Do feminicídio Que tem sido Infelizmente Uma mácula Para todo Para todo O nosso país Então a gente Também trabalha Nessa questão Ainda da reestruturação Do Língua 80 Com a ampliação Dos canais Então hoje Você tem o Língua 80 Pelo tridígido Ligação telefônica Quando nós chegamos A gente identificou Que o WhatsApp Ele ainda estava Ele era único Para a ouvidoria Nacional De direitos humanos Então Tanto o 100 Quanto o 180 Só eram Só eram Utilizados Só poderiam Atender Por um único Canal De WhatsApp Então Naquele sentido De juntar Os serviços Quando nós chegamos Identificamos A necessidade De separar As centrais Também No WhatsApp Não só Nas ligações Por que Isso é importante Porque Nós estávamos Perdendo dados Que chegavam Pelo WhatsApp Não era possível Identificar Quais daquelas Denúncias Se dirigiam Ao 180 Ou se dirigiam Ao 100 Por exemplo Por essa falta De balizamento Essa falta De formulação Dos dados Que foi implementado Muito na gestão Anterior A gestão Bolsonarista Que tem Que vinha Com aquele sentido De desmonte Da política Do 180 Então Nós lançamos No início Do mês de abril De 2023 Mais precisamente Dia 4 de abril Numa visita Da ministra central Nós lançamos O canal Do WhatsApp Exclusivo Do 180 Que nós vamos Melhorando Vendo as necessidades Que vão chegando E a gente vai sempre Trabalhando De forma A melhorar Os canais Então hoje O WhatsApp Ele tem Um número Exclusivo Do 180 Que é o 61996 10 0 180 Repetindo É o 61996 10 0 180 E aí você consegue Ter um atendimento Também pelo WhatsApp Com disseminação De informações Com a disseminação Da rede de serviços Do local Que Que o cidadão A cidadã Está pleiteando E você também consegue Realizar denúncias Pela chatbot Nós temos uma chatbot Que é uma robozinha Que faz ali Um primeiro atendimento A Pagu Nós batizamos A aula de Pagu Então a Pagu Faz o primeiro atendimento E a qualquer momento A usuária Ou usuária Eles podem entrar Para ser atendidos Por um atendente Da central No caso Através de mensageria E também Para fechar Essa questão Da reestruturação Imediata Que nós Identificamos O que precisaria Ser feito De imediato Nós estabelecemos Que só mulheres Possam atender Ligações Do 180 No primeiro momento Então Apenas mulheres Atendem Anteriormente Como é 100 180 Às vezes Uma mulher Que acabou De sofrer uma violência Ligava para o 180 E você tinha a voz De um homem Ali lhe atendendo Então isso aí Para uma mulher Que acabou De sofrer violência É Até Por vezes Revitimizador Então eu acabei De sofrer uma violência O que eu não quero É ouvir a voz De um homem E isso Acabava sendo feito Num canal Que era para acolher Essa mulher Então nós estabelecemos Que só mulheres Atendam mulheres Existe também A questão De um bloqueio Do número Como eu falei Anteriormente Para vocês Desses números Que fazem Ligação E trote De cunho sexual Nós estabelecemos Um bloqueio Desse número Então Quando as atendentes Identificam Que se trata De uma ligação De cunho sexual Elas imediatamente Apertam um botãozinho Que vai bloquear Esse número Por 180 dias E esse número Nós vamos monitorar E fazer os encaminhamentos Necessários Os encaminhamentos Legais necessários Inclusive Factuando Com o Ministério Público Para que ele Investigue Quem são Esses números E enfim Proceda As aplicações Legais necessárias Inclusive Com o processo A esses Violadores Colocar 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 Em relação Individual Na medida Em que Mantenham Um relacionamento Direto Com as cidadãs E cidadãs Através Da central Com o contato Direto Com os indivíduos Que acabam Contribuindo Com a base De dados Privilegiada Para a formulação De políticas Nessas áreas Então Eu queria agradecer Espero que tenha Ficado Claro Como é que a gente Começou a pensar Essa central O trabalho Que nós estamos Fazendo hoje Que é de suma importância De reestruturação Porque é um serviço Que chega Em lugares Onde outros serviços Podem não chegar Nós temos municípios Que não tem delegacia Não tem centro De referência De atendimento A mulher Mas Ela tem a oportunidade De poder contar Com o Ligue 180 Porque todo mundo Tem um telefone Consegue ter um telefone Para poder ligar Então daí a importância De nós mantermos Esse serviço Melhorarmos Qualificarmos E estruturarmos Para que eles possam Ele possa continuar Atendendo aí Vítimas E prevenindo Violações As mulheres De todo o país Então muitíssimo Obrigada Obrigada A Secretaria Nacional De Mulheres do PT Ao programa Elas por Elas Por essa participação Aqui Um abraço E até breve Nesta quinta-feira A coordenadora Geral do Ligue 180 Ellen Costa Fez uma abordagem Histórica do programa E explicou Os próximos passos Para melhorar O atendimento Às mulheres Não perca As próximas aulas Do TV Elas por Elas Formação De segunda a sexta-feira Sempre às 4 horas Da tarde Aqui na TVPT Reveja esta E outras aulas Na playlist TV Elas por Elas Formação No canal da TVPT No Youtube Ou em formato De podcast No Spotify 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 Obrigado.